Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a nossa aula de hoje é sobre tipos de rocha. Quando eu falo rocha, o que vem na sua mente? Você pensa em pedra, montanha e tá valendo, pode ser, mas rochas na verdade elas são aglomerados de minerais, pequenas partículas que vão se unindo e formando aí diferentes tipos de rochas. Temos rochas em toda a superfície do planeta, você vê formação de vulcões, dentro de vulcões, montanhas, fundo dos mares, grandes rochas turísticas, tudo isso é rocha e mesmo onde você não vê. Aqui na minha rua é asfalto, lá no fundo tem rocha. Aqui na minha rua é calçamento e esse calçamento é o que? Rocha. Na sua casa, pia, batentes, tem rochas no nosso cotidiano. Aqui é chão de terra, areia, lá no fundo tem uma rocha, toda a construção precisa ser firmada em uma rocha. E eu vou falar aqui dos três principais tipos de rocha. As rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Quando a gente fala de magmática, magma, te lembra o quê? Ele, o temido e maravilhoso vulcão. Você vai puxar ou você vai dar uma olhadinha na nossa aula sobre as camadas da terra e você vai lembrar que a terra tem a parte externa, que é a crosta, e embaixo dessa crosta eu tenho o manto. Alta temperatura, rochas já no estado pastoso ou um tanto sólidas, porém com a temperatura muito alta. Devido aos movimentos das placas tectônicas, um vulcão, ele é interrupção. Alta pressão no seu interior, eu tenho então, aqui pela chaminé, a saída desse magma, altíssima temperatura. E essa saída desse magma, ela vai resfriar. Esse magma não vai resfriar depois de sair? Esse resfriamento vão gerar rochas, que rochas são batizadas então de magmáticas ou ígneas. A gente fala que são as rochas mais antigas do planeta e as rochas mais novas. Afinal, se um vulcão entrar em erupção hoje, o magma que sai hoje, amanhã já virou rocha. Então, as rochas mais antigas e as mais novas são as rochas magmáticas. Estão no nosso cotidiano? Estão. As rochas magmáticas, nós vamos subdividir em dois grupos. As rochas vulcânicas e as rochas plutônicas. A rocha vulcânica, ela é sendo denominada porque ela é uma rocha de resfriamento rápido. Você fala assim, como assim? Se essa rocha, esse vulcão, ele entrou em erupção e esse magma foi eliminado, o resfriamento, dependendo da temperatura do ambiente, às vezes esse magma já cai na água. Então, o resfriamento vai ser rápido. Rochas, por exemplo, como o famoso basalto, rochas pretas, são um exemplo de rocha vulcânica. Sabe qual é a rocha mais leve? Essa aqui. Você conhece isso? Pedra pome. Já usou? Compra na farmácia, usa para esfoliar a pele. Você fala, gente, pedra pome é uma rocha e muito leve. Ela é uma rocha que ela é formada. É muito curioso. Quando esse magma, ele é eliminado, sai muita fumaça, muitos gases também. Então, é como se essa rocha, ela fosse formada ali no momento da fusão com uma alta quantidade de gases. Por isso que ela é toda furadinha, assim, e muito leve. Então, ela é um tipo de rocha magmática, formada nesse processo de resfriamento rápido. Porém, é como se ela fosse um colóide. Imagina assim, um mix, meio rocha e meio gás. Naquele processo ali, na fusão, eu tive a formação da pedra pome. Então, agora você vai olhá-la com mais respeito. É uma rocha magmática. Mais respeito que a pedra pome. Essa, então, tipo vulcânica. Agora, vamos te falar de um outro exemplo, que é o tipo de rocha plutônica. A plutônica, a formação dela é um processo mais lento. Esse resfriamento, muitas vezes, sabe esse magma que ainda está aqui, ele não saiu? Ele vai resfriando aqui pela proximidade com a superfície. E aí, ele vai se soerguendo, ele vai subindo. E com o tempo, eu tenho uma rocha magmática aqui, com os seus minerais. Como ela foi formada lentamente, ao longo de muito tempo, Esses minerais, eles ficam organizadinhos, separadinhos. Sabe uma mega popular? Granito. Granito, ó. Pia, divisória, chão. Granito é uma rocha magmática. Você consegue ver que os minerais, eles estão organizados? Eu tenho aqui uns mais escuros, uns mais claros. Eles são separados. É visível isso. Isso é uma rocha magmática. Tem várias cores de granito, dependendo de onde foi tirado, isso aí é fato. Mas, ela foi formada assim. Plutônica, resfriamento lento, minerais organizados. Sabe um outro uso mega comum de rocha magmática? Pedrinha, de rua. Que a gente chama de brita, né? Ó, vou pegar uma maiorzinha aqui pra você ver. Hum, dá uma olhada. Isso aqui, as britas, usam em obra, usam em rua. Elas são, você vê que tem umas mais escuras. São originadas da quebra mesmo do basalto, que aí já é uma rocha vulcânica. E outras, você vê que parece bastante. Vou pegar essa maiorzinha aqui, ó. Parece bastante com granito. Justamente, ela é formada aí da quebra, desse esfarelamento, de rocha plutônica de granito. Então, a brita vai ter tanto de rochas plutônicas, quanto de vulcânicas, mas rocha magmática. Então, ó, super comum, super do cotidiano, são aí as rochas magmáticas. E um outro tipo de rocha, é a rocha sedimentar. Sedimento, você pensa assim, ah, um pozinho, né? Então, pode ser, a rocha sedimentar, ela é formada pela, ela pode ter algum tipo de formação. Mas uma formação, assim, mais tradicional, seria a fragmentação de outras rochas. Eu tenho, por exemplo, uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica, que ela foi sofrendo impacto de agentes ambientais, água, ventos, uma erosão, um intemperismo, que foi desgastando essas rochas. Então, eu posso ter tanto essa origem mais química, pela ação da água, que vai desagregando, desagregando essa rocha. E, veja o exemplo, né? Foi erodindo, foi erodindo, eu tenho, então, um meio de transporte, e eu tive ali o sedimento sendo formado. Sedimento, sedimento, sedimento. Com o tempo devido à pressão do local, eu tenho, então, ali, não sedimento solto, eu tenho uma rocha, uma rocha sedimentar. A aparência da rocha sedimentar, ela é muito comum, ela ter a aparência de camadas. Quando fala assim, um corte na rocha, camadas mesmo. Dando essa ideia de que teve um sedimento, depois teve outro sedimento, e foram formando ali camadas. A rocha sedimentar é onde é mais comum encontrar fósseis. Pesquisa aí minha aula sobre fósseis para você se ambientar. Mas, imagina que um ser, ele morre aqui, eu tenho um peixe, ele morreu aqui. E está no processo de sedimentação. Esse sedimento vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo. Agora eu tenho um sedimento até aqui, e esse ser ficou, ó, preso aqui embaixo. Logo, se eu tenho aqui a formação de uma rocha, uma rocha sedimentar, aquele ser vai ficar preservado lá no meio, é um fóssil. Então, o tipo de rocha mais comum para se encontrar fósseis é a sedimentar. Um exemplo, o peixe. Imagina que eu tenho um peixe aqui, esse peixe morreu, e com o passar do tempo, vai havendo depósito de sedimento sobre ele. Camadas de sedimento, camadas de sedimento. Esse peixe, ele está preso. Ficou preservado ali no meio daqueles sedimentos. Passando aí, então, milhares de anos, eu tenho, então, uma rocha com aquele peixe preservado ali. Por isso que a rocha, um tipo de rocha sedimentar, é onde é mais comum a presença de fósseis. E eu vou te trazer alguns exemplos de rochas sedimentares do cotidiano. O arenito é um deles, que vai dar origem aí à areia. É um deles. E sabe um outro que você com certeza conhece? Pedra portuguesa. Muito utilizada para calçamentos. Vão juntando as pedras. É um tipo de rocha calcária. É também uma rocha sedimentar. Tem de várias cores, mais clarinhas, mais escuras. Um tipo de rocha sedimentar. E aí a gente pode ir, então, para a rocha metamórfica. Metamorfose. O que vem na sua mente quando você ouve a palavra metamorfose? Transformação, mudança. A rocha metamórfica é uma rocha que passou por transformações. Que transformações são essas? Transformações lá no fundo da Terra. Altas temperaturas, altas pressões. Então eu tenho aqui, vamos pegar, uma rocha calcária. Imagina essa rocha calcária nas profundezas da crosta terrestre. Então ela está lá no fundo passando por alta pressão, altas temperaturas. Acaba ocorrendo um processo de transformação. Esses minerais, eles se reorganizam. E eu não tenho mais uma rocha calcária. Eu passo a ter, então, um mármore. Um mármore é um tipo de rocha metamórfica. Ela é um produto de uma transformação. Mármore também muito utilizado em casa, batente, tem de várias cores também. É um exemplo de uma rocha metamórfica. Fruto aí da transformação de outras rochas. Quer outro exemplo? Por exemplo, aqui tem o ponto turístico, um dos mais famosos do mundo e do Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa, que é o Pão de Açúcar. Conhece o Pão de Açúcar? Essa rocha, ela é um gnaise. O gnaise, ele é uma rocha metamórfica. Então tudo aqui é uma rocha, um gnaise. Tudo aqui transformação, sabe de quê? Granito. E é muito interessante você comparar, você olha um granito e você olha um gnaise. Você vê que são os mesmos tons, só que eles estão organizados de forma diferente. Dá aquela impressão que foram derretidos mesmo, estão assim, reorganizados. Então o granito é magmática e quem é a transformação da rocha magmática? O gnaise, rocha metamórfica, que é o exemplo do Pão de Açúcar. Tranquilo? Relembrando então, magmática, as mais novas e mais antigas. Sedimentares, frutos aí do resultado do intemperismo, ação química, ação de água. E as metamórficas, as transformadas pela pressão e pela temperatura. Fechamos aqui então. Tchauzinho! E aí